Oi, oi, oi! Vou fazer um chaveirinho com vocês, ó. Então, vamos lá? Peguei aqui um pedacinho de fita, que eu tinha aqui uma cordinha, pra fazer um detalhezinho. Esse pedacinho tem 24 centímetros. Vou pegar aqui um chatãozinho, tá? Pra colocar bem no miolinho. Ó, pro chaveiro. Então, encontrei aqui o pedacinho, vou pegar esse pedacinho que eu tenho aqui já cortado. Esse aqui tem 27 centímetros. Peguei uma sobrinha e fiz como se fosse um circulozinho aqui, pra botar um detalhe atrás, o acabamento. E temos, ó, um, dois, três, quatro, cinco círculos com sete centímetros. Certinho? Vou começar pelos círculos, ó. Vou fazer assim, ó. Só fiz aqui um pastelzinho e venho aqui fazendo o fuchico, ó. Novamente. Só não vai ver. Gente, espero vocês na descrição do meu vídeo e na minha comunidade. Tô colocando vários amiguinhos lá. Vai ver se vocês não estão lá. Na descrição do vídeo tem minhas parcerias de divulgação, tá, gente? Eu tenho outro canal. Ele tá lá. Quem quiser ir lá e dar aquela forcinha, dar uma olhada no meu trabalho, que é um pouco diferente. Eu agradeço. Vou fazer uma olhada no meu trabalho. Vamos lá. Vou fazer uma olhada. Vamos lá. 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 Eu vou aqui dar meus três nozinhos, deixando bem fechado. Vou dar mais um. Pronto, ó. Ficou assim. Pera aí que eu gosto de ajeitar. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos fazer um fuchiquinho aqui. Esse tecido da florzinha que eu estou usando é de tricoline, tá, gente? Ó, mesma coisinha. Vou dar aqui meu nozinho. Esse aqui eu não estou apertando tanto quanto eu fiz com a florzinha. Pera aí. Gente, peguei outro pedacinho, ó. Bem pequenininho, porque eu achei isso aqui muito pequeno, ó. Só pra aumentar um pouquinho e deixar bem feito, ó. Vocês podem pegar um pedacinho ou avulso, caso seja necessário. Se não for, não precisa. Cortar, ó. Como eu falei pra vocês, era só pra dar um... Tá vendo? Um charmezinho. Ó, vou colocar quatro. Ó, uma menorzinha e uma maiorzinha. Uma menorzinha e a outra um pouquinho maior, tá vendo? É uma brancazinha cremezinha. Prontinho. Deixa eu tirar as outras. Tá vendo? Existir. Perm solving. Quer ver? Tempuxo. E aí, ficou, ó, tá vendo? Ó, vou colar aqui. Aí, aqui, ó, vou colar aqui pra baixo. Bem no meio aqui. E aqui, eu vou colar assim, bem no meio também da pétala aqui, ó. Tá vendo? Era só pra, ó, era só pra realmente ficar bem firme, pronto. E vou colar. E aqui, ó, vou dar só uma meladinha aqui. E vou colar aqui, ó. Pontinha com pontinha. Vou dar uma arredondadinha aqui. Gente, esse aqui, vou dar uma pequena medida pra vocês. É bem pequenininha, só a sobrinha mesmo, ó, 2,5. Não vou colocar muito na ponta, porque na hora que eu apertar, vai pegar meu dedo e vai me queimar. Ó. Aqui ficou atrás e aqui ficou na frente. Olha que gracinha. Ó. Ó. Pronto, ó. Ficou assim o chaveirinho, olha aqui. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aí seu joinha. Tá aqui. Tchau.